Alô MTS, e aí? Sujo, hein? Mas a caixinha tá gerando, sirene já tocou MTS no beat e a astronauta convocou E essa sirene não deixa pra depois Se a sirene toca não fica um, não fica dois Alô MTS, e aí? Sujo, hein? A caixinha tá gerando, sirene já tocou MTS no beat e a astronauta convocou E essa sirene não deixa pra depois Se a sirene toca não fica um, não fica dois Alô MTS, e aí? A caixinha tá gerando, sirene já tocou Tá bom, a gente vai abaixar Mas a caixinha tá gerando, sirene já tocou MTS no beat e a astronauta convocou E essa sirene não deixa pra depois Se a sirene toca não fica um, não fica dois Alô MTS, e aí? Sujo, hein? Abaixa o som, abaixa o som Que isso? Tá bom, a gente vai abaixar E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.